Férias, uma palavra pequena, mas que traz grande expectativa e felicidade. Período sempre muito aguardado, mas pode ser um desafio e tanto entreter as crianças sem ficar dependente das telas. É essencial que os pais olhem essas crianças nas férias, brinque com elas, interaja. É o que eu sempre falo aqui, onde a gente trabalha, não precisa ficar 24 horas com essa criança, mas pelo menos um tempo de qualidade. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. Um passeio que você dá no bairro de onde você mora já é muito para essa criança, já deixa ela super feliz e animada. Então tem diversos passeios gratuitos que podem ser feitos com essas crianças e vai trazer muita alegria aos corações delas. E dos familiares também. É importante, é essencial para a qualidade de vida em relação à saúde também e bem-estar. Por quê? Porque hoje a gente acompanha muitas crianças que estão com quadro de ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção. E aí acabam descontando na alimentação. Então isso é muito prejudicial, porque isso pode gerar até futuramente compulsão alimentar. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças, colocar em exercícios físicos, atividades ao ar livre. É muito importante. Tem diversas atividades, natação, motricidade, que trabalha a coordenação motora, educação física. Então tem diversas atividades que ajudam as crianças e diversas opções. Estudos cientificamente comprovam o quão maléfico é o excesso, o uso excessivo de telas. Não precisa reduzir de forma, vou retirar 100% dessa criança, mas reduza o tempo. Os pais hoje também, infelizmente, na correria do dia a dia, a gente entende, compreende as dificuldades, mas acabam deixando livre acesso e não acompanham como está sendo esse assistir dessa criança. Então precisa ter o acompanhamento de um adulto e de preferência que faça redução de horas. Cada idade tem um tempo adequado para isso. Estudos comprovam. Então é muito importante que os pais estejam atentos a isso e tirem essas crianças das telas sempre que possível. Faça ali um engajamento com essa criança, uma atividade, que aí acaba trazendo a criança do celular para a interação com o ser humano, que é o mais importante e é para a vida. Para uma criança, a prática de exercícios físicos e lúdicos é fundamental. Por isso, a Prefeitura de Acarei preparou uma programação especial para os pequenos curtirem as férias fora de casa. Desde crianças, elas precisam começar a praticar. E praticando de que forma? Fazendo um esporte ou até mesmo essas brincadeiras, como um circuito que a gente monta. Nesse circuito, essas crianças estão fazendo uma atividade lúdica, sem elas perceberem, elas estão fazendo atividade física. Então melhora a qualidade de vida dessas crianças e desde pequeno elas já estarão cuidando da sua saúde. Nós ofertamos diversas atividades recreativas, esportivas e educativas. Nós fazemos um trabalho intersetorial com Secretaria de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Fundação Cultural, SAI, Mobilidade e Segurança. Então nós trazemos também atividades que nós fazíamos quando nós brincavamos antigamente. Aquelas atividades como corrida de saco, queimada. Então assim, nosso intuito maior do Recreapai foi o quê? Trazer essas atividades que hoje dificilmente a gente vê essas crianças brincando. A Fundação Cultural disponibiliza mágicos, contação de histórias, entre outras atividades. Então assim, o Recreaparque é um trabalho intersetorial, é um conjunto de secretarias, é um conjunto de parceiros que fazem acontecer esse evento. A programação de férias teve início no dia 8 de julho e vai até o dia 21. Para saber mais sobre os eventos que ainda ocorrerão, acesse o site da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto